Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Drica e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, e aí? Como é que estão? Tudo bem com vocês? Contem pra mim as novidades Faz tempo que a gente não se vê assim, né? Na webcam e o que mais Essa minha webcam tá muito ruim, gente, dá até descrença de usar ela Eu não tô curtindo muito usar porque tá muito ruim e a qualidade de vídeo tá muito Ultrapassada, tá muito ruim mesmo, eu queria muito ter uma qualidade melhor, mas tá difícil por enquanto Eu preciso comprar uma webcam nova, então por isso eu tenho evitado um pouco de usar também Pelo motivo de quando eu uso a webcam separada nas gameplays, pra editar o vídeo é meio chatinho Leva mais tempo, aí deu um pouquinho de preguiça da minha parte, mas enfim Bom, gente, como diz aí o título do vídeo, eu estou aqui pra falar dos cheats Do novo pacote de jogo Strangeable, né? Strangeable É ó bonitinho esse nome, né? É uma gracinha Eu comprei o jogo ontem, né? O jogo não, o pacote, eu comprei o pacote ontem E passei um bom tempo jogando, pra conhecer todos os detalhes e tudo mais Pra depois poder conversar com vocês, tirar dúvidas, trocar ideias e tudo mais Não gravei gameplay ainda, porque eu fiquei jogando tudo até o finalzinho da história Pra poder conhecer, né? Não chegar e gravar e não saber o que fazer no meio da história, tá? Mas, a princípio eu achei muito fácil, tá? Só é um pouco demorado, porque tem algumas coisas que a gente precisa fazer muita amizade Pra poder conseguir, e aí acaba demorando um pouco pra passar, pra gente terminar a história Mas, no modo geral, eu achei bem fácil, tá gente? Então, eu vou gravar gameplay, eu ainda não sei qual formato que eu vou usar dessa gameplay Se eu vou fazer, tipo, contando uma história Ou se eu vou fazer gameplay mesmo e falando junto lá na hora Eu não sei ainda, eu tô pensando seriamente Porque é tão desmotivante, porque tem tanto conteúdo sobre isso no YouTube Todos os youtubers maiores já receberam o pacote com dois dias de antecedência Já publicaram várias coisas a respeito E aí, quem não é parceiro, patrocinado da EA Games Acaba não tendo acesso a esse conteúdo com antecedência Pra ter essa facilidade, né? Então, aí, o que acontece? Agora, pra mim, já é tarde demais Todo mundo já sabe tudo e... Mas, enfim, eu quero gravar pra mostrar pra vocês Mas eu não sei ainda em que formato que eu vou fazer Bom, continuo as minhas pesquisas a respeito do pacote Pesquisei vários sites na internet Achei os cheats, tá? E tô colocando pra vocês Porque tá tudo em inglês e tal Eu gosto muito de pegar esses sites estrangeiros E traduzir pro português Pra trazer um conteúdo em português pra vocês também, tá? Então, não é nada meu Não fui eu que descobri os cheats Se não fui eu que criei as coisas, não Eu sempre tô trazendo conteúdo estrangeiro Traduzindo e colocando no blog, tá? Mas eu sempre coloco os créditos embaixo Porque se o conteúdo não é meu Se não fui eu que escrevi Não saiu da minha cabeça Então, não tem porquê eu não dar crédito pra pessoa, né? Então, eu peguei dois sites aí Muito bons de The Sims E peguei um pouquinho de um, um pouquinho de outro E montei aí um conteúdo lá pro meu blog Tá? Então, eu criei aqui, como vocês podem ver O post falando sobre os cheats, tá? São poucos, porque o pacote de jogo, vocês sabem Não é uma expansão Então, não tem muita coisa Então, consequentemente Também não tem muitos códigos Muitos cheats pra se usar, tá? Mas tem uma coisa muito legal aqui Que é, tipo, pra quem grava é importante, tá? É como passar cada fase do modo história Isso aqui dá pra fazer Mas vai precisar instalar um mod à parte, tá? Na verdade, é um script E nesse site mesmo Onde você baixa o mod Eles ensinam como instalar, tá? Eu não coloquei muito Não me aprofundei demais, não Mas se vocês tiverem alguma dúvida De como instalar Eu posso ajudar vocês Então, não tem muito segredo Mas lá mesmo no site tá explicando E se vocês tiverem dificuldade com o idioma É só clicar com o botão direito do mouse E ir lá selecionar traduzir para o português Que o nosso amigo Google sempre nos ajuda Google Translator Forever Então, tá aqui Fiz aqui a tabelinha Tá aqui com os cheats e tudo mais Não tem muita coisa pra mostrar Mas eu acho que pode ajudar aí O pessoal Principalmente o pessoal que grava Gameplays, histórias É sempre bom ter uma tabelinha de cheats Assim, guardadinha Pra ajudar na hora das gravações Tá? E aqui embaixo Como vocês podem ver Tá aqui os créditos Peguei de dois sites Que é o site Sims Online Tá até o link aqui, ó Vocês podem clicar aí E ir pro site Verificar lá E também Curtir outros conteúdos Que ele traz E o site Core Sims 4 Guide Muito bom esse site também Tem muitos conteúdos Assim Vocês podem passar lá E curtir os outros conteúdos Dele também, tá? Então é isso, gente Se vocês tiverem alguma dúvida Podem deixar aí nos comentários Que eu vou tentar ajudar vocês Da melhor forma possível, tá? E aguardem Que eu vou trazer conteúdo Do StrangerVal Não trouxe ainda Porque não deu assim Pra gravar ontem E como eu disse No começo Fiquei meio desanimada Porque todo mundo Já tá sabendo de tudo Já, né? Os youtubers maiores Já publicaram Várias coisas Já mostraram Gameplay até o final Porque A gameplay da história É muito pequena, gente Depende muito Da habilidade de vocês De fazer amizade Com outros Sims lá E aí vocês terminam Em duas Três horas Vocês terminam tudo Então tem O conteúdo é muito pouco Mesmo, tá? E Então é isso Por isso que eu não trouxe Nada, não Mas assim Tô publicando várias coisas No blog Tô focando bastante No blog Então se vocês tiverem Alguma dúvida de Sims Tiverem alguma coisa Que vocês queiram saber Que não tem lá no blog Podem colocar aí Nos comentários Que eu vou pesquisar E posso fazer um post Ensinando alguma coisa Porque eu gosto de fazer Os tutoriais Tudo por lá Porque eu tenho Facilidade de escrever Às vezes não tenho Facilidade de explicar Falando Mas tenho muita facilidade Em escrever Com detalhes E Isso daí Ajuda bastante Tá, gente? Então é isso, gente Um super beijo pra vocês Continuem curtindo o canal Tá? Continuem compartilhando Todos os vídeos Gostaria muito De Este ano ainda Chegar na minha meta Dos 30 mil inscritos Que Parece Pouco Mas pra mim É muito Tá? Porque o canal Está bem travado E eu não tô conseguindo Fazer ele crescer De forma alguma E estou muito Desanimada Com o feedback Do canal Tá bem baixo Tá muito baixo Eu ainda não acertei mão Não acertei a mão De trazer um conteúdo Que Que agregue Um conteúdo Que faça vocês Curtirem pra caramba Compartilhar E fazer o canal Crescer Mais rápido Eu não tô conseguindo Fazer isso Tá? Não tô conseguindo Mas eu não vou desanimar Não vou desanimar Eu tô tentando Vou continuar tentando Até o dia que eu falar Se não Chega Chega Pra mim Ele chega Eu confesso pra vocês Que isso está muito Próximo de acontecer Gente Porque Tá cansativo demais De não ter um Retorno Tá? Eu não vou ser hipócrita De dizer pra vocês Que tipo Ah Eu tô aqui Só por diversão Não tô por diversão Eu estou desempregada E atualmente Eu só tenho feito Vídeos Eu trabalho Com vídeos É o meu trabalho A minha profissão Hoje em dia É fazer vídeos Pro YouTube Só que Não tá dando dinheiro Tá? Então eu tô meio Desesperada E Eu precisava mesmo Voltar A trazer mais conteúdo E fazer minhas lives Que as lives Estavam dando mais Retorno Tanto De visualização Quanto financeiro Também Tava muito bom Mas aí eu desanimei E teve aquela questão Da depressão E tudo atrapalhou Bastante E acabei Parando De fazer as lives Mas eu preciso voltar Então o meu canal De live Também tá aí Na descrição Lá na Twitch Às vezes eu faço Live no Facebook Então me sigam No Facebook Pra ficar sempre Por dentro De tudo que acontece Sigam nas redes sociais Todas aí Instagram também Twitter Pra vocês ficarem Mais pertinho de mim E Bora Lá Vamos sim Bora Vamos Seguindo em frente Que uma hora A gente consegue Eu conto Com o apoio De vocês Sempre Sozinha Eu não sou nada Eu preciso de vocês Se vocês não me ajudam O canal não cresce Certo? Então é isso Já falei demais Era pra ter me despedido É que eu amo demais Vocês Eu gosto muito De falar Às vezes Quando eu tô Muito assim Animada Eu falo muito Gente Mas é isso Gente O videozinho Era só pra avisar A respeito Do post Então corre lá Se vocês tem interesse Nesses cheats Do Strangival Tá lá Pra vocês Tá bom? Super beijo E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau